E aí gente, eu vou estar fazendo o vídeo atualizado de como conseguir Ecos mais barato porque desde aquele vídeo vem gerando muitas e muitas dúvidas meio que eu vou esclarecer tudo nesse vídeo e vai ficar melhor enfim, vamos lá Enfim, se é AGM, tá até aqui embaixo, IDV Ecos Global caso não apareça no seu, clica no primeiro aqui e inscrever-se, caso você não tenha uma conta Gente, quando vocês forem criar conta, eu recomendo vocês colocarem o e-mail que vocês têm acesso tipo, o e-mail que eu uso, eu tenho acesso ao Outlook ou seja, o e-mail que está aqui tem no Outlook também caso eu perca a senha, eu posso mandar a confirmação para lá e eu entro e recupero a conta e outra coisa se vocês ficarem muito tempo ausentes sem entrar na conta de vocês ela vai ser suspensa é só vocês entrarem aqui nesse robôzinho azul que vocês vão falar com o atendente acho que é um robô e ele vai lá e recupera a sua conta tira ela da suspensão, tipo isso coisa simples é só você mandar o seu e-mail e eles vão lá e arrumam para você aí você vem Ecos IDV pelo amor de Deus, não vai no primeiro é o global e tá eu vou fazer o teste aqui eu vou até confirmar o pagamento e afins para vocês verem que dá certo aqui onde gerou a dúvida em muita gente do ID que ID é esse? gente, é o ID da conta ó, vou mostrar para vocês esse é o ID da minha conta 4274406 copiou beleza a gente vem aqui já até colei já o server NA eu compre agora e aqui vai ter os métodos de pagamento eu prefiro Pix porque é mais prático para mim mas tem como pôr cartão essas coisas eu acho que cartão tem uma taxa um pouquinho maior mas economiza do mesmo jeito Pix não enfim Pay Now aqui o CPF CPNJ ou algo assim eu vou colocar o meu né beleza aqui já gerou o Pix e eu vou copiar o código e eu vou pagar e mostrar para vocês enfim gente acabei de pagar aqui 3,22 paguei pela Nubank tá e agora ó, eu fudi aqui gente kkk e agora é só esperar e não demora muito que ele já já cai eu vou aqui atualizar para vocês ver né que já já cai são coisas de pouco tempo e é isso véi caiu aqui os echoes ó tá lá véi não tem segredo gente pelo amor de Deus não comprem o pin voucher ou algo assim sempre é o echoes global tá porque eu vi que tem muita gente comprando errado então é isso façam aí sem medo pelo amor de Deus dá certo ai gente olha meu lanche quem que é enfim dá super certo recomendo demais não tem segredo só fazer tudo certinho que os echoes vai cair na conta de vocês e é isso até o próximo vídeo o próximo vídeo